A terceira temporada da série Meu Bairro é 10 chegou ao fim. E nós preparamos um resumo do que foi produzido nesses últimos meses. Tem muitas histórias boas de moradores que contribuíram com a história da cidade de Criciúma. Começamos nossa viagem no bairro Universitário. Lugar conhecido por ser um grande polo educacional, Casa da Sática, uma instituição que nasceu com a ideia de ser uma escola agrícola, mas ganhou corpo e hoje atua em vários setores. Lar do Sedup, onde quase 2 mil alunos aproveitam tudo que essa mega estrutura oferece. E ainda temos a Unesc, que faz um trabalho exemplar, muito além dos muros da universidade. Quem precisa desse apoio externa gratidão. Bem importante, porque me ajudaram muito a fazer a fisioterapia do meu braço, que era quebrado. Então ali eu achei muito importante aquilo ali, porque eu não podia ir fazer todo dia como eles queriam que eu fosse fazer lá no hospital, né? Não tinha condições. O universitário nos mostra que o caminho para um futuro melhor é realmente a educação. Onde tem educação, tem cultura. É o carnaval municipal de Criciúma. E falou em cultura, falou em bairro Santo Antônio, onde nasceu uma das escolas de samba mais tradicionais de Criciúma. O impulso para fazer uma escola de samba no bairro aconteceu em 1961, quando 17 foliões criaram o Bloco dos Sujos para curtir o carnaval. Anos depois, o grupo começou a participar dos desfiles. Até que em 83, os membros resolveram colocar o nome de Unitos do bairro Santo Antônio. Chará do Santo, que dá nome ao local, o Antônio conhece bem essa história e exibe com orgulho um caderno de anotações que usava no auge do carnaval. Essa quadra aqui era cheia, rapaz. Começamos até nessa rua aqui, ensaiava aqui, depois passava para cá, lá no peixe, lá em cima. Não dava direto. E participações nós fazíamos fora, né? Era todo mundo, olha, para dizer que não acompanhava a escola era difícil. Era geral, era geral. Era uma época muito, muito boa. Carnaval é alegria e isso não falta nesse bairro. Com tanta história para contar, assim é o bairro Santo Antônio. Com muita alegria e felicidade, as pessoas aqui têm muito orgulho em dizer... Meu bairro é 10! Após conhecer a bela história do Santo Antônio, nossa equipe foi até o Jardim Angélica. Podemos destacar a história de um dos clubes mais tradicionais da região, o Palmeirinhas. Ele nasceu na década de 60, no Colégio Lapagese, como um time de futebol. A sede própria surgiu em 81. Recentemente, ela passou por uma grande reforma e está à disposição dos moradores do bairro. Contente mesmo, muito contente, porque o pessoal do bairro, da cidade, os ex-sócios estão voltando. Hoje nós passamos e quem não pegou sem nenhum sócio, hoje nós estamos passando de 250 sócios aqui dentro, né? Então o pessoal está vindo forte. Agora, olha essa imagem. Um bairro que faz margem com o Morro do Céu. Além de toda a beleza natural, do som dos pássaros e da tranquilidade, o ar aqui também é diferente. E olha que o bairro fica em uma região central. Toda essa qualidade de vida merece até um versinho. Que nem a gente fala sempre, até o meu irmão tem uma musiquinha, moro no Ceará e eu vivo no Ceará. Lugar igual esse no mundo, eu tenho certeza que não tem, não há. Um bairro que contou com muita luta dos moradores para tornar esse lugar tão valorizado. O Ceará é cercado pela natureza, assim como o Morro Estevam, considerado o bairro mais verde de Criciúma. Onde conhecemos o seu Antônio, ele tem 101 anos e fez questão de nos contar o segredo para chegar nessa idade sempre de bem com a vida. Como é que consegue chegar aos 100 anos? Se o segredo é trabalho, o pessoal do Sangão está no caminho certo, viu? Esse bairro foi formado com muita luta e dedicação de famílias que se uniram para estruturar o lugar. E podemos destacar essa bela igreja. Aí está uma foto antiga. A comunidade sempre se envolveu bastante, inclusive na construção da atual estrutura. União e família. Ingredientes que encontramos também no bairro Operária Nova. Esse foi particularmente especial, pois tive a oportunidade de incluir meus pais nessa história. Eles eram vizinhos na infância e foi onde começou a história da minha família. Nós vizinhos, daí eu já fiquei moça, trabalhava, teu pai também trabalhava. E daí a gente se gostou, né? Daí nós, ele vivia me cuidando da janela, porque a janela do quarto dele dava para a janela do meu quarto. Isso é verdade. Então ele vivia, vivia me paquerando ali, né? Vivia me paquerando ali. A gente se conhecia desde pequeno, mas teve a hora que deu aquele clima, né? Deu aquele clima e eu gostei. Foi um amor à primeira vista mesmo. Que fio! Ainda falando de família, depois da Opepa, partimos para o Milanese. Lugar que tem esse nome graças à família que começou essa história. Sabia que precisava de escola, igreja. Então sempre teve iniciativa, meu pai sempre apoiando, porque atrás de uma grande mulher sempre tem que ter, né? O inverso de como se diz, né? Então sempre apoiando. E aí tomou junto com a comunidade, que sempre foi muito prestativa. O bairro também é a casa da Justiça de Criciúma, com fórum, Ministério Público e Defensoria Pública. Após o Milanese, passamos pelo Veracruz, um bairro pequeno, mas com muita história. E podemos destacar e conhecer grandes talentos da música cristiumense. Embalado nesse clima, nossa viagem continuou no bairro Tereza Cristina. O lugar onde quem passa aprende um pouco mais sobre o que é estender a mão. Uma verdadeira aula sobre amor ao próximo e dedicação, sem pedir nada em troca. Esse bairro aqui é minha vida. Eu falo de coração, falo, falo... Quando eu escrevo, não tem... Vai chorar, tá ligado? Esse bairro aqui é minha vida, velho, tá louco? Se não fosse aqui, sei lá. E aí, encerramos essa temporada conhecendo o carinho dos moradores do bairro Santa Augusta. Um lugar que nasceu e se desenvolveu graças aos imigrantes italianos. Santa Augusta, ó virgem e mártir Abençoa este povo feliz Que venera tua vida, tua morte E no céu quantas graças bendiz E assim encerramos mais uma temporada do meu pai retex Conhecendo um pouco mais de Criciúma Por meio de histórias inesquecíveis Ah, esse meu bairro é dez. Ah, terceira temporada chega ao fim. Você quer assistir essa temporada? Você quer assistir essa matéria completa? Acesse o portal ND+. Não acompanhou tudo? Acompanhe no portal ND+.